Jornal da Manhã e Jornal da Jornal da Manhã e Jornal da Jornal da Manhã e 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 Jornal da Manhã é uma marca que muitos procuram e muitos aqui da região queriam realmente comer uma coxinha crocante, né? E acho que ela vai vir sanando essa necessidade que nós tínhamos, mais um fast food internacional, colocando os pés e tomando nossa água do carvão aqui. E complementando isso, né? Temos aí Outback, de fato começam as obras já em novembro agora, a expectativa é que em março a obra fique pronta, então uma obra bastante diferenciada. Vai ser grande, vai ser na frente do, onde é a estripulia, onde é o parquinho das crianças ali, a gente vai trocar o parquinho das crianças, colocar onde é a exposição do Tigre, do Esporte Clube e aí vamos fazer toda aquela área da frente ali do Nações, vai virar o Outback, né? Pra comer aquela cebolinha, aquele chopp gelado. Era o conceito da marca animal, né? Duas marcas tem um baita conceito, né? Um baita conceito. E aí a gente ainda conseguiu, né? Pra complementar essa, esse head trick aqui, né? Esse head trick, na verdade, de trazer Mamma Mia, né? Com a gastronomia italiana, trazendo Galetinho Primo Canto e inaugurar já em novembro, mano. Então, algo diferenciado do lado dos aslenhos, então, vamos ter desde uma boa carne, a melhor parrilha uruguaia, na verdade, da região, ao lado vamos ter a gastronomia italiana com as massas do Mamma Mia, né? Aquele gostinho de gramado, é... Muito demais, né, cara? Vamos dizer uma coisa, essas negociações, o KFC, por exemplo, o Outback, são negociações muito complexas, Mário, pra trazer marcas desse tamanho? Elas têm um certo nível de complexidade, sim, né, mano? Mas a gente tem uma equipe comercial muito sólida, corporativamente, que tem os contatos dentro das redes, são redes que trabalham com fundos internacionais, né? Quando a gente fala, principalmente de Outback, né? Tu tem que ter toda uma responsabilidade, por exemplo, a gente teve que ter a aprovação do board deles lá em Tampa, nos Estados Unidos, né? Aprovando a operação aqui no Brasil, em Criciúma, então, passa por um certo nível de complexidade, mas quando tu sabe os caminhos, quando tu faz isso dentro de um grupo corporativo do tamanho do Almeida Júnior, claro que facilita esses acessos e a gente consegue, de certa maneira, trazer esse presente pra toda a região sul, né? Cara, eu lembro a primeira vez que eu fui no Outback. Pô, sabe assim, cara, você vai... E a primeira vez que eu comi KFC nos Estados Unidos, assim, ah, quero comer... Não, a primeira coisa que eu falei pros caras lá, tava com os bruxos e bicho, ó, quero comer esse negócio aí, ó, cara, se eu só vejo a galera no filme com baldão... Pô, eu com baldão, fazendo barbecue aqui, né? Ah, eu quero comer isso aí, cara, pô. Então... Mas é isso, mano, acho que é trazer essa experiência pra mais próximo da gente, né? O que a gente às vezes via em seriado, via em filmes, agora vai estar aqui no nosso lado, com a possibilidade de nós comermos aí e temos o melhor da gastronomia, como eu bem comentei. E aí a gente pede, claro, a todo cidadão de Criciúma, né? Que nos prestigie, que vão ao Nações, que assim que essas, esses restaurantes inaugurarem, que se façam presentes, porque é importante também esse respaldo, né? Uma vez que eles assinam, de certa maneira, um cheque em branco conosco aqui, pensando na perspectiva futura, né? De consolidação desse empreendimento, que cada vez mais vem se tornando o marco do varejo de toda a região sul, né? Diz uma coisa, a Outback, cê falou que é mais ou menos março, KFC, tem previsão? KFC, a gente já quer inaugurar agora também, no máximo, outubro, novembro, deve tá inaugurando a operação deles. É mais tranquilo, né? Não é tão grande, né? É uma operação um pouco menor, né? Se tratando, ele vai ficar na Praça de Alimentação, diferente de Mamma Mia e Outback. Já dá pra dizer onde é que vai ficar ali ou não? Ainda não pode falar. Vai ficar bem ao lado do do McDonald's, onde era antiga Grileto, na verdade, onde tá tapumado ali, tu já consegue ver a operação deles. Já tão arrumando ali? Já, já tá em obra, já tá toda a parte de manta estruturada e tão com uma obra bastante acelerada, então, é um caminho sem volta aí, nós vamos ter em breve essa inauguração. Tá, Mamma Mia, cê falou que é do ladinho ali do Las Lenhas? Do ladinho das do Las Lenhas, né? Onde era o antigo DOC e aí vamos ter o Outback lá na frente do Nações, né? Complementando todo esse crescimento que a região tá tendo, né? Na na avenida ali na frente. Tá, agora tem mais o Inácio Paz, é isso? Inácio Paz, é, vem com uma proposta também de uma gastronomia voltada, uma gastronomia italiana, que a nossa região realmente é um consumidor desse tipo de produto, né? Então, vai trazer pizza, trazer massas, vai ficar, é, no final da praça de alimentação. Tá. Eh, e além disso, ainda estamos trazendo várias operações aí, como a própria Lamoda, Lamoda, eh, com previsão de inaugurar agora no, no quarto trimestre de dois mil vinte e vinte e quatro, uma operação, eh, de marca regional, mas muito forte, né? Quero mandar um abraço pra Brian, pra Bianca, pro Bru, pro Hugo e pra, e pra Bruna e dizer que é um prazer tê-los conosco no shopping, né? Se provocou eles, como é que foi? Foi você que provocou? Como é que foi essa negociação com eles? É, a gente tem uma relação muito próxima, né? Com toda a família, né? Com Pipo, com a Vera e... Eu quero trazer o Pipo e a Vera junto aqui. Não, o Pipo e a Vera tem uma história fantástica, né? De empreendedorismo e e a maneira como eles levam de maneira leve a vida, né? Eu acho, eu admiro, tenho uma admiração pessoal muito grande por eles, mas a gente tem essa proximidade muito grande, até porque a gente veraneia também no Farol juntos ali com com o próprio Hugo, né? E dentro dessas conversas eu falei um pouco sobre o processo de maturação que estava tendo no empreendimento e aí eh num projeto também que a Lamoda tem, né? Junto a Lança Perfume de expansão e cada vez mais qualificar a marca e ter um projeto porque hoje a gente tem todos os canais interligados, né? Quando se fala de varejo e aí a ideia também da marca é fazer dessa loja, uma loja padrão de experiência deles, né? Mais próxima da parte administrativa, então. Mas é uma loja Lança Perfume. Uma loja Lança Perfume, que vai trabalhar todas as experiências da marca Lança Perfume e tendo a diretoria que eles vão poder se deslocar aqui da fábrica até a loja pra verificar em loco essa experiência, né? Então até pra poder eh depois expandir pra outros shoppings eh e também pra outros canais eh vai ser. Vai ser um laboratório. Vai ser um laboratório e claro que quem ganha a nossa população de maneira geral que vai ter o melhor da experiência do varejo porque eles sempre fazem com muita qualidade tudo que eles fazem dentro da estrutura de indústria e da indústria e e também da da dos canais de distribuição dos produtos. Ah, esse aqui é Melinda, é isso? Melinda? Melinda. Melinda, Melinda. Melinda, eu não conheço a marca aqui, vai? Não tá aí, né? Lança é daqui, é nossa, né? Agora Melinda não conheço. Melinda é uma das principais marcas hoje de cosmético do país, eh ela tá nos principais shopping centers eh do Brasil, né? Então, principalmente no eixo Rio, São Paulo e a gente vai trazer, ela vai ocupar mais de quatrocentos metros quadrados, é uma loja tipo departamento americano, né mano? Aquela que tu entra e tem várias eh o VM dela é bem estruturado, então tu vai ter várias ilhas com vários produtos diferenciados, eh o layout dela é muito bonito, eu acho que vai ser também um ganho bastante significativo pra consolidar o nosso cluster ali, né? Na área de cosméticos e perfumaria que o Nações já vem eh sendo indicado aqui na região sul como o principal eh shopping, principal veículo de varejo pra esse tipo de consumo. Aí tem duas reinaugurações aqui, tem a o Ebel Makeup e tem o Boticário. Boticário. É isso, tá, duas reinaugurações, aí depois serviço, vamos lá. Aí tem lavou? Perfeito. Tá. Eh facilitando aí o pessoal da academia, né? Academia vem em franca expansão, então quem quiser já lavar a roupa enquanto faz a academia no shopping, já tem uma facilidade na área de serviço e vem pra complementar a nossa área. Cara, o Allen aqui, a gente conversa muito, cara, o Allen, ele ele falou assim, mano, eu nunca lavei roupa na minha vida. Sempre usei a lavanderia, não tem, é, é, bom, é o estilo de vida, cara. É uma mudança de mindset, né? Porque a gente tá acostumado ainda na naquela mentalidade muitos, né? Tá. De tu ter o espaço de lavanderia dentro de casa, etc. Mas quando tu passa a olhar o mundo moderno e como ele tá caminhando, né? Tu verifica que aquilo é um espaço que tu poderia tá ocupando com outra área dentro de casa e que tu poderia fazer isso com facilidade eh na tua rotina diária, né? Então. Pô, você lá nos Estados Unidos a gente vê, cara, que muitas vezes eles colocam a máquina de lavar dentro do banheiro. No Brasil que a gente meio que cria uma área. Isso. Isso. Lá não, né? Lá dentro do banheiro e. O pau pega, né? A roupa já tá ali, né? A roupa já tá suja no banheiro, pô. Exatamente. Então esse é o, esse é o conceito, na verdade, né? O conceito de facilidade. E aí tu vem também com equipamentos mais modernos, com um processo de secagem mais estruturado, que às vezes não eh danifica a roupa também, então tu vai trabalhar com equipamento de primeira linha. Então aí tem sapataria do futuro? Sapataria do futuro, né? Ela vem também na parte de toda a parte de reforma de cintos, bolsas, sapatos, né? Então é um facilites que a gente chama, é pra eh tu tem um terno e tu tem precisa fazer alguma correção no terno, a sapataria do futuro ela faz. Mas faz na hora se é parada? Faz na hora já. Então ela ela tá super consolidada, né? Ela se consolidou através de shopping centers, ela tem mais de noventa operações no país e vem pra cá também com esse escopo diferenciado de oferecer um serviço pra todos que circulam hoje dentro do shopping. Ah, tipo homem, homem compra uma calça disso, não sabe o que fazer? Né? Quer dizer, já resolve ali, né? Já resolve ali, já desce, já faz bainha, já. Já faz tudo ali? Já faz tudo ali, já tiver que fazer um ajuste também, ah, furei a camiseta, preciso resolver a. Já vai ali pontualmente, então. O Marilho aqui, são treze novas operações entre reinauguração e novas operações, né? Eu imagino a intensidade disso também, que o que isso traz pra você de intensidade, de novidade, de movimento dentro do shopping, né? É, o shopping vem numa atração bastante positiva, né? Então, é um momento bastante propício pra quem queira empreender também, a gente tem várias marcas aqui, eh, procurando franqueados, então, é interessante entrar em contato conosco, porque, eh, a consolidação dos shoppings de maneira geral no país, ele se dá através da estrutura da ancoragem pela gastronomia, né? E é o que o Nações vai ter agora, de fato, né? Eh, com a vinda de Hotback, a vinda de KFC, a vinda de Mamma Mia, é uma ancoragem ainda mais sólida, então, a sustentabilidade que é o que a gente procura no final do dia na administração do shopping, ela vai se dar, eh, nos próximos anos e com essa sustentabilidade, com certeza, vai gerar todo o desenvolvimento regional, né? No entorno do shopping, então, os empreendedores aí que procuram também investimentos no setor imobiliário, tenho certeza que a região do shopping vai ser o catalisador de todo esse processo. Agora diz uma coisa, você tem os seus, ah, os seus desejos particulares, né? As coisas que você gosta, que te influenciam, coisas que você viu pelo mundo, que você também gostaria de trazer pra ali, mas você tem que separar isso enquanto superintendente, né? Que não pode ser só um gosto pessoal seu, você tem que olhar pro equipamento com muito profissionalismo. Perfeito, é, claro que a gente tem os nossos gostos pessoais, né? E de vez em quando a gente coloca um pouquinho dessa pitada, desse tempero, do nosso DNA, dentro daquilo que é nosso objetivo, a gente acredita que aquilo vai virar de fato shopping, né? Um dos pontos foi o próprio Outback, quando eu desenhei meu plano de ação lá atrás, ele já estava escrito. Você escreveu Outback? Escrevi Outback no plano de ação. Não chamaram você de louco? Me chamaram, na verdade, mas é, o mundo é feito de loucos que transformam, é, ação em realidade, né? Não, você falou pra mim, cara, na primeira vez que eu falo, ó, mano, não fala, mas o Outback, cê falou, quero trazer Outback, eu ainda falei, cara, pô, vai ser foda se você trouxe Outback, né? Mas, é, e, então acaba tendo um pouco do, do nosso DNA, mas, obviamente, né, que tem um grau de desenvolvimento que a, que a comunidade, que a sociedade pode absorver, então, a gente tem que tá sempre nivelando isso com relação pra trazer sustentabilidade ao empreendimento e aquela máxima, né? Por isso que a gente tá tentando também fazer a modificação ali do Parque Leonardo da Vinte, no pavilhão na frente da Secrisa, eh, trazendo toda uma área de residencial, comercial, de consumo mais próximo ao shopping, porque isso vai trazer também um grau de maturidade pra trazer outras operações e um grau de expansão também, trazendo o que existe melhor de fato no mundo, né? Eh, pra próximo do Criciúmense e da região sul. E acho que isso é um presente, na verdade, pro, pra, pra toda a região, porque quando a gente trata dos parques, e hoje Criciúma é a cidade dos parques, né? Eh, o Nações é um grande parque coberto pra cidade de Criciúma e pra toda a região. Então, principalmente quando o tempo tá um pouco nublado, um pouco frio, a gente encontra muitos amigos lá, né? E tu estás com um filho pequeno também, tu sabe que, eh, é, é uma tranquilidade pros pais também em termos de segurança, e tudo levar os filhos lá, deixar brincando, poder fazer o consumo de alguma, ah, algum produto que vai precisar ser utilizado durante a semana e no aniversário, ou até consumir um pouco da nossa gastronomia, então é um pouco disso, é facilidade no final do dia que o Nações entrega e experiência que faz parte do DNA ao meio da Júnior. Maninho, prazer de receber sempre, cara, sucesso, mais sucesso ainda, né? A gente conversa desde que se assumiu a superintendência, né? Com certeza agora eu vejo você muito mais tranquilo, né? Na na cadeira de superintendente do do equipamento, entendendo realmente o Nações, já colocando e deixando também o teu DNA, né? Cada vez mais impresso um pouquinho na história do Nações. Mano, eu é que agradeço o espaço, é sempre um prazer conversar contigo com todos os teus rádio, teus, teus ouvintes, na verdade, teu público seleto e dizer que é um prazer, de certa maneira, tá entregando também um pouquinho do que Criciúma e a região merece, né? Então, a gente conta com o apoio de todos vocês, né? Participando conosco desse projeto que é fazer o Nações mais forte e gerar experiência pra toda a região sul. Bom demais, Mário Gatins comigo aqui, superintendente do Nações Shopping, não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.